Ninguém dá nada de graça, duas equipes de muita qualidade prometendo o jogão. Fique de olho! Falamos direto de Barcelona na capital da Cataluña. Mais um jogo ao vivo pra você. Eu sou Gustavo Villani. Ao meu lado, como sempre, o amigo grande comentarista Caio Ribeiro. Bora pra mais uma rodada! Jogo válido, La Liga e em esportes. É Barcelona e Vila Real. Vamos ver o que os técnicos prepararam pra gente hoje. Eu espero um grande jogo. Um dos grandes ídolos da história do Vila Real nasceu no Brasil. Marco Sena, volante bom de bola. Passou 11 temporadas no Submarino Amarelo. Foram mais de 350 jogos pelo clube. Villani jogou muita bola. E aí veio o convite pra ele se naturalizar e defender a seleção espanhola. Chegou a jogar até a Copa do Mundo pela Roja. A galera se levanta, quer o chute. GOOOOOOOL! De um time elétrico que abre o placar logo no bonezinho. Replay na tela. Foi uma boa finalização, cara a cara com o gol. Teve calma pra pensar o que fazer e guardar. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Gerrard Moreno. É falta ou o árbitro prefere mandar seguir? Hum, jogo parado. Anula a vantagem e apita a falta. Boa antecipação pra Lera jogar e cortar o passe. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Sobra campo pra ele jogar. Leva Noveski. GOOOOOOOL! 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 Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E dali de tão pertinho, o leva não costuma decepcionar. Foi concluir e correr pro abraço. GOOOOOOOL! 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 CÁ-GOOOOO. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Nem precisou da marcação. Se atrapalhou sozinho. A natureza cuida. É arremesso. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A repetição do gol, mano a mano, o oportunista Caio. Teve tranquilidade e mostrou frieza nesse gol. Não era lance para perder mesmo. Recomeça o jogo e o Barça vai dando um chocolate e vai abrindo três no placar. Envia a bola para correr. Livre, recuo. Tava cara a cara, que isso? Vai partir para cima. Uma defesa fácil para o goleiro. Olha a torcida pedindo chute. O goleiro defende, olha a sobra. Manta direto para fora, para livre da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Vilani. Arriscou de volei e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Guga, vale destacar a intensidade do ataque do Barcelona. O placar já é tranquilo e o time continua buscando gol. Recupera a bola, ainda no campo de ataque. Quero ver. Albiol. Alex Baena. Bola retomada por ali. Com D. O Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. Sobe a placa dos acréscimos. Mais um minuto. Está na tela. Apita o árbitro. Terceiro.